Presentei o seu pai, é claro, com solo-omo e ainda com precinho especial, não é mesmo, Namir? É isso mesmo, Érica. A gente volta para o programa com vocês com um desconto super bacana para o Dia dos Pais. Peças selecionadas de 30% a 50% de desconto. Nossa, para a gente é essas peças, Namir. A gente começa mostrando polos manga longa, suéter, camisetas manga longa, essa peça que a gente dá. Gente, linda essa peça, olha, super moderna. E ainda usa, né, Érica? De manhã está feito um clima ainda mais ameno, uma peça bem legal para usar por baixo de uma jaqueta ou só ela. Fica super bacana também fazer composê com camisa, ela por cima. Esse lance de misturar peças esportes com a clássica está super em alta, está aí uma peça bem bacana para fazer uma combinação legal, diferenciada. E tem muitas outras opções aqui de peças básicas, que são peças coringas e também tem as peças mais quentinhas, né, para aproveitar esse valor especial. Isso mesmo, é a peça que a gente fala que vale a pena comprar na promoção, né? Cardigan, que desde o ano passado está super em alta para fazer as combinações com camisa, blazer, com jaqueta ou só ele mesmo e a camisa. Uma peça super legal, vale a pena investir. A gente tem quatro opções de cores, no azul marinho, preto, cinza e verde, quatro cores ótimas também, né, Érica? O suéter decote em V, preto, coringaço também no guarda-roupa, com 30% de desconto, vale a pena vir conferir. Essa jaqueta aqui, vamos abrir, Namir, porque essa jaqueta aqui eu achei linda essa cor, uma cor diferente. É, sai um pouco do básico, do preto, né, para quem já tem a jaqueta marrom, o preto, o azul, por que não investir em uma cor diferente? Super legal, toda forrada, essa a gente tem duas opções de cores, no verde e no caramelo. Olha só que bacana essa jaqueta, toda forrada, com bolsos internos, um acabamento perfeito, vale a pena vir aqui conferir. Muito joia! E tem também a opção do blazer, né, para aquele pai que gosta, não dispensa, né, um blazer com bom caimento também. E também tem essa opção. Temos também, esse daqui a gente tem três opções de cores, nesse grafite temos no preto e tem no marrom. Coringaço também no guarda-roupa, várias opções e combinação, tá na dúvida, vem aqui, a gente explica, monta. Porque daí você dá o presente para o seu pai, já fala, ó pai, você vai usar assim, 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 né? Já dá toda a dica de moda para ele. Até a assessoria. Verdade, então, aqui são peças selecionadas com descontos de 30% e 50%, mas também, se você quer presentear o seu pai com uma peça da coleção nova, também já pode escolher aqui na Soluon. Exato, a gente já está com o preview da nova coleção, no caso do verão, em jeans, camisas manga longa, camisetas manga curta, camiseta manga curta a partir de R$ 89,90. Olha que bacana, vamos abrir uma para o pessoal ver? Tem camiseta estampada VR, olha só, na frente ela é básica e tem uma estampa legal atrás, R$ 89,90, temos da Vila Romana, também a partir de R$ 89,90. São camisetas com uma malha super leve, super confortável, super tendência também para o verão. Para o pai mais clássico, a gente tem a camiseta listrada, que vai bem, tanto com bermuda como com a calça jeans, uma malha com elastano, super confortável. Legal, gente, e tem que vir conferir de pertinho, porque são várias opções aqui, são algumas peças para as pessoas terem ideia e aproveitar esse preço especial e também já levar alguma peça da coleção nova. Isso mesmo, e aí as polos, a gente tem a partir de R$ 99,00 as polos básicas e tem muita novidade, cada ano as indústrias se inovam e a Soluomo sempre acompanhando. O que é sucesso lá fora já chegou ao Brasil e com certeza está aqui conosco. Venha conferir, a coleção está maravilhosa, a promoção está valendo a pena, a gente está trabalhando com linha de acessórios agora, além de carteiras, cintos e sapatos, as pulseiras que estão super em volta. Olha só, essa aqui que você está usando, inclusive já tem aqui na loja. Sim, temos a linha de pulseiras em couro, que vai ser super tendência para o verão, a Soluomo também conta com essas peças. Vocês viram, Soluomo super antenada, para deixar o seu pai na moda, né gente? Então já sabe, presentei seu pai com o Soluomo, que está presente aqui na rua Antônio Alves Maçaneiro, quase esquina com a Paraná.